Um grande aparato policial está sendo montado para atender a segurança durante as festividades dos 64 anos da cidade de Cianorte. Major Silva Neto, este ano nós temos uma novidade aí que é esta carreta que vem auxiliar no trabalho de segurança das pessoas que estarão frequentando durante todos os dias das festividades. Sim, esse equipamento vai chegar em Cianorte para nos dar maior possibilidade de monitoramento das câmeras com relação ao público que vai chegar à festa. Teremos policiais em todas as localidades da festa, faremos policiamento na área externa, na área onde as pessoas estacionam seus veículos, a fim de dar segurança às pessoas que venham para a festa e também para as pessoas que vão assistir os shows, os eventos que estão aqui à disposição da população. No ano passado nós já tivemos uma estrutura muito bem montada, onde diversas situações foram flagradas por câmeras, como furtos de celular ou outras atitudes, como até a possibilidade de tráfico de entorpecentes. Agora com este equipamento, com maior estrutura, com certeza os tipos de crimes que nós tínhamos observado no ano passado, este ano serão coibidos de forma mais veemente. Sim, o policiamento com câmera serve para coibir, para melhorar cada vez mais a visibilidade por parte da Polícia Militar das pessoas que adentram aos recintos, a movimentação dessas pessoas, o tipo de pessoas que vêm para a festa. Então nós observamos essas pessoas, fazemos essa observação através das câmeras, através desse monitoramento, o que facilita muito os policiais que estão lançados no terreno, para fazer o policiamento e a contenção e até mesmo a prevenção de crimes, ou até mesmo a prisão de pessoas que venham a delinquir aqui nessa festa ou no entorno da festa. Major, além disso também fica o recado para as pessoas que estarão se deslocando para a festa, para que tomem todos os cuidados necessários com relação às suas residências e até os veículos que serão colocados fora dos estacionamentos. Sim, nós orientamos a população, se casam, se desloquem para a festa ou que venham para cá, tome cuidado do seu imóvel, coloque alguém observando ou deixe a pessoa cuidando, um vizinho ou alguém avisado com relação ao seu deslocamento para a festa ou na saída da sua residência. E os veículos que vierem para a festa, nos entornos, não deixem objetos abandonados dentro dos veículos, que isso causa o quê? Aumenta a visibilidade da pessoa que quer furtar e potencializa esse furto. Então as pessoas não abandonam os objetos no veículo para que o seu veículo não seja arrombado ou até mesmo furtado por pessoas que vêm para cá para delinquir. Reginaldo Epifânio de Souza, presidente da Comissão dos Festejos dos 64 Anos de Cianorte, uma verdadeira estrutura está sendo montada. Este ano, com a novidade, uma cerca que vai ajudar principalmente na questão da segurança de quem estará frequentando as festas. Sim, além da cerca, todo o monitoramento, câmeras, polícia, mais um efetivo muito grande da polícia militar, mais as nossas seguranças que foram contratadas em particular, para poder dar toda a segurança para o pessoal que vai vir participar da festa. O pessoal da região aí vai encontrar com certeza uma estrutura realmente à altura do que é a Cianorte, à altura do que já vem acontecendo em outras festas, para atender aí a questão da gastronomia e outras situações que estarão acontecendo aqui, né? Sim, cada ano a gente vem melhorando, tanto é que esse ano o pessoal que vem para poder participar da gastronomia vai notar alguma coisa nova, diferente no salão, climatizado, e cada ano melhorias mais para o pessoal, e a população não só desse norte, de toda a região.